Ó, Bambás, você tá me chamando aqui novamente pra gente poder atualizar sobre um assalto que aconteceu em uma malharia de Jaraguá do Sul. Esse crime, ele aconteceu em agosto. Só agora, só que agora teve gente presa. Bambás, conta pra gente as novidades disso aí. A polícia fez um trabalho bastante importante, né, Matheus Fulano? Um trabalho conjunto, uma verdadeira operação entre a Polícia Civil de Jaraguá do Sul e a Polícia do Paraná, chegando em um suspeito de ter participado desse assalto em Jaraguá do Sul. A prisão deste homem se deu em São José dos Pinhais. Ele que teria participado desse assalto no dia 31 de agosto deste ano. Seria um dos quatro envolvidos. Isso porque, nesse dia, dois homens armados entraram na empresa de malharia e renderam um homem de 41 anos. Ele, que passou por uma sessão de tortura psicológica, foi amarrado e deixado no banheiro. Aí, os bandidos começaram a vasculhar todo o espaço à procura de objetos de valor. E conseguiram tirar do local mais de 4 mil quilos de malha. Mais de 4 mil quilos de malha. Enquanto isso, os carros com outros criminosos chegaram ao local. E aí, eles começaram a abastecer esses carros com as malharias. A partir disso, levaram todo o produto do local e fugiram. A polícia civil começou a fazer um trabalho investigativo. Traçar o passo a passo desses criminosos. A rota de fuga se utilizou de câmeras de segurança. Até descobrir que um desses suspeitos estava no Paraná, em São José dos Pinhais. Foi uma troca de informações entre as polícias daqui de Santa Catarina e também do Paraná. A partir disso, houve a prisão desse suspeito. E agora, os trabalhos investigativos continuam. Até porque a polícia quer chegar nos outros envolvidos neste assalto que aconteceu em Jaraguá do Sul, no dia 31 de agosto deste ano. Matheus Fulan, volto com você. Obrigado, viu, Bambás. A gente vê o trabalho que a polícia realiza, né? Agosto foi o assalto, novembro, suspeito preso. Com isso, a polícia vai desarticulando essas quadrilhas que tacam o terror, que insistem em fazer do crime uma ameaça para a sociedade. É verdade.